O Ministério da Educação mais uma vez divulga nota incentivando a denúncia de coação de alunos a participarem de protestos e é criticado por partidos e entidades de ensino. O pessoal protocolou representação contra Weintraub e a rede informou que vai ingressar com um mandado de segurança na próxima semana no STJ contra o anúncio do MEC. O ministro teve razão quando ele falou, ele usou uma palavrinha mágica que é coação. O professor não pode coagir o aluno a ir à manifestação. O ministro Weintraub, que não é uma referência, vamos dizer assim, de alguém que toma cuidado com as palavras, mas nesse caso específico ele usou a palavra correta. Um professor não pode coagir, obrigar, constranger o aluno a participar de atos políticos. Ele pode discutir o tema, deve, dependendo do caso, abrir a discussão para os alunos, a universidade é para isso mesmo, o colégio é para isso mesmo, mas o aluno tem que ter toda a liberdade de opinião e a liberdade de ir ou não à manifestação. Então o ministro acerta quando diz que não pode haver coação. É, e só lembrando, nós vamos falar mais sobre isso aqui no Jornal da Manhã, que o nosso repórter Marcelo Matos e o cinegrafista João Pedro Montanz da Jovem Pan, eles foram agredidos ontem durante esse protesto, foram cercados por manifestantes e inclusive o Marcelo dará um relato aqui no Jornal. Eles estão bem, não apanharam, não sofreram violência, mas eles foram de uma certa maneira agredidos durante a manifestação. Um grande abraço para o nosso amigo Marcelo Matos, uma das pessoas mais gentis e diplomáticas que eu conheço, né, então obviamente não é uma pessoa que fez qualquer tipo de provocação, ele estava trabalhando e as cenas são muito preocupantes. É interessante porque tem muita gente da esquerda que fica dizendo que o pessoal do outro lado é fascista, é isso, aquilo, aquilo, outro, mas na verdade o que a gente viu como agressão fascistóide foi ontem com o nosso companheiro Marcelo Matos, então toda solidariedade e um abraço para ele. E a imprensa vai vencer no final.